Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e esse vídeo é rapidinho pra dar um aviso. Hoje a partir das 8 horas da noite tem uma live stream aqui no meu canal do YouTube comigo jogando o game Until Dawn. Eu fiz uma enquete e a maioria da galera quis sim que eu fizesse essa live stream, então é hoje às 8 horas da noite. Anota aí pra você não se esquecer, beleza? A gente se vê mais tarde. Até mais, valeu e tchau. A gente se vê mais tarde.